Fala galera, hoje a gente vai fazer um vídeo diferente Eu tô aqui no Wakeboard Park Cables Wake Park Em Penwood E vamos ver como é que vai ser essa aventura aí Ficou interessado? Fica aí até o final, valeu! Então eu vim aqui hoje pra Penwood Fica mais ou menos uma hora, uma hora e meia dirigindo de Sydney E aqui eu tô no Wake Park Já tô com a minha prancha preparada aqui Vou colocar roupa apropriada, colocar um colete E bora pra água, vamos ver essa aventura legal Vou filmar também a estrutura do lugar aqui pra vocês Que é muito bacana Aqui eles têm churrasqueira, tem playground pra criançada Tem um aquapark, tem um monte de pula-pula inflável Vou mostrar pra vocês Vamos começar esse tour Aqui é o estacionamento do local É bem grande Hoje é feriado de Páscoa Na verdade é sábado, é um feriado por um lado Aqui na Austrália Sexta, sábado, domingo e segunda-feira são feriados E aqui eu tô do lado de fora Então dá pra ver o playground aqui Aqui antigamente eles tinham um pula-pula Igual aquele que o Iso ficou pulando e quase machucou a criança Num dos acampamentos que a gente foi Tem uma mini quadrinha ali que tem um pessoal jogando Aqui, aqui E aqui é o lago Um dos lagos, eles têm dois lagos aqui E eu já vou mostrar pra vocês lá dentro Então aqui é a entrada do parque Então eles têm, inclusive eles têm acomodação aqui, tá? Se você quiser vir ficar aqui por uns dois dias assim, você pode Vamos entrar lá Tem uma lojinha aqui dentro Você pode comprar roupa pra fazer o esporte Pode comprar pranchas Tem a recepção Então aqui a gente começa a ver um pouco da estrutura Ali A gente tem duas churrasqueiras Tem algumas mesas E pra lá é o aquapark Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês Ali tem mais churrasqueiras E aqui é a entrada do aquapark Você fica na água aqui, pulando, nos brinquedos Super legal Colete salva-vidas Segurança em primeiro lugar E aqui então Você vai pros Pros pula-pulas e etc Eu nunca vim aqui Nessa parte Aqui Mas Vou mostrar pra vocês aqui, ó É bem bacana Bem legal Aqui você paga, se não me engano, é 40 dólares Pra você ficar o dia inteiro Nesse aquapark aqui Nesse lugar Desse lado Tem a parte de aulas privativas de wakeboard Ali dá pra ver duas rampinhas E aqui é quando você não sabe andar direito Você paga uma aula E vem aqui Se divertir Aqui é um dos lagos É o lago que a gente conseguiu ver Lá no começo do vídeo Quando eu tava lá fora Então Esse é um dos lagos O pessoal Pulando Pegando corrimão E já já vocês vão ver A gente andando um pouquinho também E aqui temos os camaradas se preparando Se preparando pra andar Bom, agora devidamente trajado Coletinho, capacete Vamos embora lá Vamos dar uma volta Na filinha E aí E aí E aí E aí E aí Bora, bora, bora E aí 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 Agora a última e mais difícil Uhul Uhul Cansei Uhul Uhul Ceda Uhul 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 O que foi isso? Uhul 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 Tem esse outro lado aqui também É legal mas é mais rápido e roda para o lado contrário do que eu estou acostumado. Esse aqui roda sentido horário e esse aqui roda sentido anti horário. Tchau. Bom, tem diversão para todos os gostos aqui. Se vocês estiverem gostando aí desse vídeo já deixa o like, se inscreve no canal, não esquece e valeu. Vamos lá. Vamos, vamos no outro lado agora. Bora. A carinha dele. Bora. Bora, bora. Prolake. Sim, bora. 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 Vamos, vamos lá. Vamos. Vamos lá. O lado contrário. Pô, essa pista irá um pouquinho mais rápida. E vai pro lado contrário. Vamos ver que vai ser. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Já tomei meu banho Aqui eles tem banheiro com água quente Todo o preparo Então tá tudo certo Agora tá na hora de ir embora Então é isso pessoal Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar aquele like pra gente Se inscrever no canal Não esquece de ativar o sininho também E se você gostou desse vídeo Desse conteúdo radical assim Fala pra gente aí no comentário Se você quer algum outro esporte radical Snowboard, kitesurf Surf ou sei lá Kart Qualquer coisa Fala aí pra gente A gente vai ver se a gente consegue fazer pra você Beleza? Outra coisa Aqui pra passar o dia inteiro Nesse parque Eu paguei 90 dólares Quer dizer Eu não paguei 90 dólares Porque eu sou membro aqui do clube Então eu paguei 40 Tá certo? Pra passar o dia inteiro Mas quem não é membro É 90 dólares Pra passar aqui no clube E outra coisa Se você quer ver o Iso Fazendo esporte radical E caindo aqui comigo Comenta aí Beleza? Valeu, brigadão E até a próxima